Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e vou mostrar para vocês hoje três plantas analgésicas. O professor Daniel Forjais, ele mostrou para nós várias plantas analgésicas, mas três se destacam e eu quero mostrar para vocês três plantas analgésicas para atuar em qualquer tipo de dor, tá certo? Vamos lá conhecer quais são as três plantas analgésicas a qual o professor Daniel Forjais tem apresentado para nós e qual é o destaco para vocês. Vamos lá conhecer agora? Essa daqui é a primeira planta que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o picão preto, ele está bonito e a capacidade analgésica dele é incrível. No vídeo, o professor Daniel Forjais, ele mostra que ela tem 80% da capacidade da morfina. Então você pode imaginar que o potencial dessa planta como analgésica é incrível, né? É uma planta realmente incrível, o picão preto. Essa daqui é a primeira planta. Ele não é só analgésico, ele também é anti-inflamatório e traz muitos outros benefícios. E se você quiser saber mais dos benefícios do picão preto, deixa aí um comentário pedindo que nós podemos mostrar para vocês mais de 30 benefícios que essa planta aqui traz para nós, seres humanos. Vamos conhecer agora a outra planta? Olha, essa daqui é a outra planta analgésica. Essa daqui me surpreendeu, porque eu não tinha esse conhecimento, né? Nós sabíamos que ela é muito excelente para os tratamentos da menopausa, cólicas menstruais, para controlar diabetes, baixar pressão. Mas como analgésica, eu não sabia. E quando eu tive essa informação, que ela é um grande analgésico comparado aos melhores analgésicos químicos, eu fiquei impressionado. E já utilizei, e posso falar para vocês, nos tratamentos que eu utilizei essa planta aqui como analgésica, realmente ela foi incrível, né? Tanto suas folhas, como a casca do tronco e a casca da raiz. São utilizados nos tratamentos. E é uma planta analgésica incrível. Agora eu vou mostrar para vocês a última planta analgésica que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Olha, essa daqui é a terceira planta que eu mostro para vocês, ó. Esse daqui é a terramicina, olha para você ver. E não importa se a terramicina é da roxa ou da verde. As duas são analgésica potente, tá? Comparado com os melhores medicamentos químicos. Essa daqui é a terramicina roxa. Olha para você ver lá, ó. Ela é a roxa, ó. Ela está aqui junto com a couve. E pode ser essa, que é a alternantera brasiliana, ou pode ser a verde, que é a alternantera tenela. As duas são analgésicas potentes, tá bom? E como que você vai proceder para você utilizar o potencial dessas plantas aqui? Eu já vou falar para vocês, tá bom? Para você fazer o chá utilizando essas três plantas, você vai fazer o seguinte. Você põe meio litro de água para ferver. Quando a água estiver fervendo, você vai acrescentar nessa água uma colher de picão preto picada, uma colher de terramicina com as folhas bem picadinhas, uma colher de folhas de amora com as folhas bem picadas. Você colocou essas três colheres na água, fervendo em meio litro de água, você desliga o fogo, mexe e abafa, abafa. E deixa esfriar. Vai dar mais ou menos três xícaras de chá. E você pode tomar esse chá durante o dia. Com certeza vai aliviar muito as suas dores. Se você quiser também, você pode fazer a tintura. E para fazer a tintura, é bem simples. Você vai separar mais ou menos cem gramas de cada planta. Planta fresca. Cem gramas de planta fresca. Você vai picar bem, vai lavar, vai higienizar. Vai colocar num pote de vidro. Cem gramas de cada vai dar trezentas gramas. Aí você coloca um pouco de álcool de cereais setenta. Aí você macera dentro desse pote de vidro, bem maceradinho. Aí então você acrescenta um litro de álcool de cereais. Você já utilizou um pouquinho para macerar. Então você vai acrescentar um litro de álcool de cereais. Vai pôr uma etiqueta com a data. E vai deixar dez dias fazendo a extração dos ativos da planta num lugar escuro. Tem que ser num lugar escuro. Aí depois que passados os dez dias, você vai coar, filtrar e vai utilizar no conta-gotas. Tá certo? Você pode estar utilizando entre trinta a sessenta gotas por dia. Três vezes ao dia. Que você vai estar fazendo também um tratamento como um tratamento para diminuir dores. Tá certo? E se você for uma dor crônica, talvez você possa usar também anti-inflamatórios. Você pode fazer uma tintura com plantas anti-inflamatórias ou chá. E você vai estar fazendo um bom tratamento. E vai ajudar bastante. Tá bom? Espero que essas informações tenham te ajudado. E peço a você, compartilhe essas informações para que mais pessoas possam ter alívio das suas dores. Tá certo? Não se esqueça. Ore por nós. Apresenta nós na mão de Deus. Nosso projeto nas mãos de Deus. Que nós todos os dias vamos orar por vocês. Usa plantas medicinais. Porque elas irão te surpreender. Não se esqueça. Nós vamos orar aqui. Vamos lá. Até a próxima.